Olá, Pimpolhos! Tudo bom com vocês? Tia Gisela tá trazendo essa folha aqui, ó, número 90 do nosso kit. Vamos colocar o nome, sobrenome e a data. Pessoal, nessa atividade aqui, vocês estão vendo, ó, temos uma legenda embaixo. E de acordo com a legenda, vocês irão, ó, colorindo o arco-íris, tá? Ó, vermelho, amarelo, azul, rosa e laranja. Esse aqui de baixo, ó, rosa, verde, laranja, azul e amarelo. Vamos lá, ó, colorir o rosa. Agora, pessoal, de acordo com a legenda, é a cor verde. Vamos lá. Agora, ó, olha, de acordo com a legenda, o laranja. Vamos lá. Agora, ó, vem o azul. Agora, ó, amarelo. Agora, pessoal, olha, eu terminei esse daqui. Vocês irão, ó, observar as legendas e vão colorindo o arco-íris, tá? Quando terminarem, tirem a foto e me enviem, tá bom? Um beijo. E aí, ó, ó, ó. E aí, ó. E aí, ó.